Vamos com mais informação porque teve acidente na BR-153 em Frutal. Um ônibus que transportava trabalhadores rurais acabou tombando. A Clarice Bernardes é quem tem as informações pra gente. Teve gente ferida nesse acidente, Clarice? Luciana, infelizmente teve sim. Ao total foram 10 pessoas que tiveram ferimentos leves e moderados. Mas este ônibus estava ocupado por 42 passageiros. Essas 10 pessoas que ficaram machucadas foram encaminhadas para o Hospital Frei Gabriel, na cidade de Frutal, pra receber os atendimentos médicos necessários. E esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 215. O ônibus, infelizmente, saiu da pista e tombou, causando este acidente. Este veículo saía do estado de São Paulo, da cidade de Severinha, e seguia diretamente para a cidade de Itapajipe, em Minas Gerais, infelizmente no meio do percurso. Acabou acontecendo este acidente aí. Após este acontecido, os trabalhadores do Corpo de Bombeiros, da Triunfo, que é a concessionária que administra essa rodovia, e também profissionais, as ambulâncias da prefeitura da cidade, auxiliaram aí a essas pessoas que acabaram sendo machucadas, essas 10 pessoas, a serem encaminhadas para esse hospital, e as outras pessoas que não se machucaram nesse acidente, para que pudessem voltar para casa, ficarem tranquilizadas, porque, no mínimo, né, Luciana, quando a gente fala de um acidente desse, a gente se assusta. E depois disso também, organizaram um trânsito para que tudo também pudesse voltar à normalidade. Luciana? Muito obrigada, Clarice, pelas informações e imagens aí do local onde esse acidente aconteceu. 10 vítimas socorridas para a unidade hospitalar em Frutal, para o Frei Gabriel, mas, graças a Deus, nenhuma delas em estado grave.